Vamos lá, gênero, homem, fêmea Qual foi, porra? Uma vez minha mãe deu uma panelada na cara do meu pai Porque num jogo do Palmeiras ele foi comemorar o gol E quebrou o vidro da janela cruz Comecei a assistir A Mulher do Meu Marido e achei tudo incrível, né? Estoram é tudo É muito bom, gente Barriga Oxe, só vai até isso aqui? Achei pouco, hein? Assim é Kéfera Ó Caralho Cabeca Cabelo Beleza, não existe cabelo cacheado Gente, não existe cabelo cacheado Eu vou usar esse aqui Chapéu Chapéu Eu quero usar esse aqui porque eu sou chefe Só de óculos Acho que eu quero esse, então o chapéu tem que ser outro Então vamos sem chapéu Só de óculos Brinco Oi? É só em uma orelha Gente É só em uma orelha Eu brinco Mas foi uma orelha só, não quero Tem mais opção de óculos do que de cabelo Sobrancelha Sobrancelha Cor da sobrancelha A mesma cor do cabelo Nariz Eu achei bonito o nariz grandão Vou deixar o nariz grandão Mentira, vou deixar aqui assim, ó Roupas Gente, que peitão é esse? Gente, para! Que peitão da porra Pulseira Ai gente, eu quero ser gostosa Eu quero os olhos amarelos Sapato Podia ter um chinelinho, né? Tipo de sapato Tem amarelo? Ou pink? Pink, ó Pulseira Eu quero uma pulseira Aqui, ó Então calma aí Ah, seios Vamos deixar no grande então E a bunda também Porque a gente é gostosa O jogo fechou Eu não fiz a porra do meu personagem Para o jogo crachar não, caralho Pode voltar Tá bom Oi pai Ei garoto Você ainda está dormindo? Eu lhe disse para vir pela manhã Deixa de ser preguiçoso Eu sou mulher E tenho que encontrar em frente ao meu antigo restaurante Hoje é um dia importante para você Eu quero me olhar no espelho Ah, caralho Eu tenho um bicho? Beer Butcher shop Oh bicha feia Ah, esse é meu pai Esse está filho Sessa Garcia Muito obrigada pelo sub de presente para Milena Manda amor chato Legal Agora é a hora de vocês se manterem em pé Estou aqui para ganhar uma herança familiar Você está em paciência Acenda as luzes Sim, sim Vamos ver como está Não acredito Está uma bagunça Parece pior do que eu me lembro Vamos limpar, beleza Tô limpando Tô limpando papai Tô limpando Tô limpando papai Tô limpando Tô limpando papai Tô limpando, papai É house flipper, é Pronto, papai Abra o tablet Tab Abra o armazém Ah tá, navegue superfícies Altere papéis de parede danificados Qualquer um? Ah tá, esse Ah tá, esse sou da danificada Pronto, papai Navegue nos pisos Aqui Esse aqui Pronto, papai Bem arrumado Mude para o modo edição Se você gostaria de editar um móvel Ou uma estação em seu restaurante Você pode sair do modo normal Para o modo edição Pressionando C Ao passar o mouse Sobre um objeto No modo edição Você pode posicionar Tá, foda-se Venda Ah tá, f Vendi, papai O que mais tá danificado aqui? Desculpa Esse tá danificado? Isso não tá danificado Ah, esse tá Aham Sim, papai Sim, papai Abra a lojinha de novo Armazém Tem que colocar mesa Eu posso mudar a cor Eu quero preto Eu nunca sei se é verde Ou se é Eu quero uma mesa aqui E outra mesa Ah, eu preciso de um balcão Bancadas Coloque uma bancada Você não pode fazer isso Quando tiver no tutorial Ué, porra Ué Gente Ah tá Ah, estações Porta-faca O que é Um porta-faca Porra Ah Ah, está quase pronto Eu só preciso A ferramenta da cozinha Preciso ir buscar O pacote no mercado Não é um lugar Preparou pra mim Pessoa décadas E você vai Tá Vamos lá No mercadinho Que é Aqui Do lado Bassoglu Seu novo chefe do bairro Seu pai era um ótimo cozinheiro Muito feliz Obrigada, querido Fechar a porta, né Let's go Aqui, papai Bom trabalho Agora eu estou tirando Tudo da casa Vamos cozinhar Hum Ah, eu quero guardar Gente, eu só quero ver O quão complicado Vai ser isso aqui Cara, peraí Que essa música aqui Tá me Tá me dando nos nervos Ui Ué, não empilha? Ué, não empilha? Cara, isso aqui não pode ser difícil Com o cookie simulator, não Tab Abra o menu do restaurante Cardápio Adiciona algumas receitas ao menu Verifique os detalhes da receita Fixar pedido ativo Precisamos de ingredientes para cozinhar Significa que é hora de fazer compras Existem três lojas locais Onde você pode comprar Mercearia, açougue e mercado Conhece os donos há muito tempo Eles sempre tem os ingredientes mais frescos Como qualquer restaurante Os ingredientes necessários Para preparar deliciosas receitas Refeições Vão se esgotando À medida que você os utiliza Visite o açougue Aquitando e o mercado Para obter ingredientes que precisa Visite o açougue Vamos no açougue, então Oi, moça Eu quero filé de costela Por favor Eu terminei já Minha culpa Depois eu vou deixar a porta aberta É muito caro Aqui, papai Então, entendi Eu vou na mercearia Que é aquilo ali, né? Cor más gringroser Oi O que eu preciso? Sal e pimenta preta Ah, tá Tomate Preciso de cinco Salsa Cinco também Peraí Mentira Terminei minhas compras Obrigada Tchau Oi Oi Isso é quase na hora de comer Não, 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 não Aqui é que eu faço um kebab Ixi Gente, ó Já tô achando difícil Por que eu tenho que colocar um por um? Ó, odeio isso, hein Não gosto Não gosto Por que que não existe uma cesta pra botar tudo? Fatio filé de costela Ah não, caralho Ah, tá Eu só seguro e ele corto sozinho Pegue uma fatia Adicione pimenta do reino E sal Ai, três de cada Um, dois Três Dois Três Pegue o pacote de carvão Ai, será o pacote de carvão? Pegue O pacote de gravetos Ai, isso é um graveto Coloque alguns gravetos na grelha Acenda Tá Aguarde a parte inferior da fatia do rebaicozinho Minha, eu vou bem botar aqui Não, não vou botar não E eu viro como? Eu acho que tem que chegar até ali, né Não cozinhou, não Não cozinhou, não Vire Ah tá, tem que virar quando ficar no meio Entendi, entendi A lava Opa, pegue o prato no armário Ai, meu filho, qualquer um É Tomate Tem que grelhar o tomate, gente Tá E a salsa Grelhar Tomate Fatia Tomate Eu tenho que Depois que fatiar Eu tenho que Não tô entendendo nada Ó Grelhei o tomate Aí a gente bota aqui E esse aqui Gente, como que bota a salsa? Adicionar ao prato Fatias de salsa Menina, eu acho que Mas é duas só Ah tá Uma Ai, Carol, é não Duas Tá pronto Sirva o prato na mesa Beleza Não mereci nenhuma estrela, pai É isso? Gostou, papai? Gostou? Vai, papai Senta Você gostou? Uhul É pro meu papai Gostou, papai? Hum Claro que depois de cada cliente satisfeito Haverá um prato Para limpar Você também Você tem que limpar os pratos Antes de usá-los novamente Não queremos que os clientes Para cá Como eu lavo Eu seguro e lavo Aham, sim Eu vi Evoluir Conforme avança Agora vire a placa E deixe as pessoas Saberem que você está pronto Para servir Eu estou pronto Papai Ai, meu Deus O meu primeiro customer Vamos lá Um Dois Três 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 Pronto Um Dois Três Ai, outra pessoa Quer que baba Mas, gente Acabou a ca... Ai, gente Acabou a carne Acabou a carne Moço Ai, calma Gente Eu não sabia que o prato já ficava ali Me senti mal agora, burra Eu não sabia Sou eu Gente, sou eu O que é isso Gente, sou eu Vocês viram Que sou eu Tem duas fatias de salsa? Tem Calma, cheiroso Ai, ai Cozido demais Problema seu, então Ai, deixa eu limpar Como é que limpa? Peraí, querida Peraí A gente Deixa eu lavar os pratos Eu sou só uma Hum Hum A carne Meu Deus Ai Gente, eu vou Eu vou fechar Closed Closed Não sabe ler Hum Um Dois Três Um Dois Três Já vou fazer dois pratos Um Dois Três Vou fazer não Vou deixar pronto Já vou deixar aqui Entendeu Ai, querido Obrigada, viu Deus lhe pague Ele vai embora Pode ir Então Vá Vamos lá Beleza O pratinho aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ai 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 Não, servi Entendeu Agora a gente abre Pode vir Galerinha Ah O dia acabou O caixa e limpa Oh Caralho Que merda Eu acho que não deve adiantar Deixar pronto Para o outro dia Oxe Isso aqui Copy Vai ser ótimo Viu Fechei Vou mimir Pular Pular Caralho Gastei tudo isso Ai, porque eu fiz muitas compras Né Tem apagou Verdade Não apaguei a luz Não tem como guardar na geladeira Nem tentei Calma Crie um cardápio Para abrir o restaurante Vamos lá Quem é você? Veja no esquema Você não cai longe da árvore Não é mesmo? Já vi esse lugar Crescer e cair antes Você deve ser filho dele Eu não torcer para que você não seja Outra decepção Decepção Espero que compreendas A natureza delicada Dessa indústria Por que todo mundo Me chama de homem Se eu sou mulher? Tô afim de ler você não Gourmejo Foda-se Que isso Sai Gente Vocês viram que tinha Um personagem Que era igual eu Mas só tem um negócio Por que que manda Eu criar outro? Só tem um O legal é que o nome do jogo É kebab Eu faço bife grelhado Eu quero fazer kebab Peito de frango Eu quero fixar então O cardápio hoje Vai ser Peito de frango Só Só o que que vai? Eu vou ter que comprar O que? Pimenta vermelha É isso? Pimenta vermelha Pimenta Pimenta Verde Vou comprar cinco de cada E batata Tá E frango Ai que caro E frango Ai Oxe Friango Peito de frango Menina Eu comprei cinco Deu quinh... Gente Você compra cinco frango Dá quinhentos reais Cinco frango Ixi Menina Minhas carnes de ontem Calma Isso aqui precisa ficar na geladeira? Precisa Esqueci das carnes de ontem Vamos fazer assim Vamos servir uns pratinhos sim De carne Tá Aí Ai Quanta coisa boa Ó Esse aqui já tá até temperadinho Vamos colocar esse Por que os outros Eu usei também E acabou Ó Esse acabou Beleza Aí a gente vai botar um tomatinho também Não Vai ser esse aqui Esse vai ser o cardápio É Porque já tem né A gente aproveita Eu já vou temperar esse também Vem um pimentão sem querer Um Dois Tem que colocar três gramas Um Dois gramas Três gramas Uma grama Duas gramas Três gramas Uma grama Duas gramas Três gramas A gente guarda esse Guarda esse também Eu vou querer este prato aqui Tomatinho top Carninha Tomatinho Tomatinho Esse aqui Duas folhas Ó Um Dois Peraí gente Ai meu Deus Cadê o prato Véi Gente Eu não acredito Que o prato ficou aqui Não entendi Não entendi Que o prato ficou ali Vai comer Vai comer Não entendi Por que o prato ficou ali Eu acho que cada um serve Duas Três Pessoas Não sei Restaurante subiu de nível Restaurante subiu de nível O que que tem aqui Ah Dá pra coisar mais Mais espaço Puxa Puxa Fia Que isso Ai Tá cru ainda Beleza Beleza Nossa Ainda bem que eu tô de fone Porque o pessoal Fica gemendo Gente Ficou cru meu bife Gente Mas eu juro pra você Que tinha dito Que não tava cru Gente É meio caro Né Minha comida Achei um pouco caro Cara Olha Eu acho Eu vou comprar Um tomate Um Apenas Um Pra fazer o prato Pra bonito Aqui Amiga Um minuto Um minutinho Um minutinho Fresquinho Fresquinho pra você Eu tô fazendo Fresquinho pra você Só um minuto Só um minuto Não Tô dando graças a Deus Que não sou eu Que tenho que cortar Exatamente Eu assim Pronto Querida Ai Puta que pariu Você já tinha comido Ô caralho A diferença Ô meu Deus do céu Bem que vocês avisaram Ela não tá querendo pagar Ela tava Ah galerinha É complicado Sabe Tá tudo bem Eu consigo guardar o prato Amanhã Teremos frango Frango Eu vou na mercearia É na mercearia Não É no mercado Que compra carvão E palito Cadê Carvão 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 e palito Acho que eu vou guardar aqui A gente pode colocar mais mesa Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad O que é isso? Ai, que legal! Maturidade. Maturidade. No vermelho. Calma. Como que eu diminuo? Não, sai. Não. Não, calma. Ai, gente. Aqui, ó. Maturidade. Maturidade. Ô, meu Deus. É o kebab da maturidade. Eu acho que isso aqui devia brilhar, não? Tudo bem. Um dia a gente vai fazer kebab. A gente não tem ainda. É que tá escuro também, né? Eu não quero mais nada. Deixa eu ver. Eu quero uma flor. Nossa, a flor. Essa planta aqui não tá legal, não. Tá parecendo que tá faltando água. Uhum, 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 uhum. Tô com a música do Suica Game na cabeça. Tchurú, 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 tchurú. Recheitas. Vantagens. Mestre do corte. Serviço. Reduz o ganhão. A proporção de pratos sujos. E como eu compro mais receita aqui? Tá, não sei. Eu queria que isso aqui saísse. Porque isso aqui tá me dando raiva. Obrigada. Bom, é isso. Apaguei a luz dessa vez. Maturidade. Achei que por um segundo ia pôr matuê. Eu quase botei. Quase. Mas aí eu botei maturidade, que ia ver o outro apelido, né? Toda hora, Matuza... Podia ter colocado Matuzalem. Tem Matuzalem, Matuê, Maturidade, Matthew, Matheus. Ficou um pouquinho grande, gente. Ficou um cadinho grande só. Oxe, do nada, esbarrei com o prato. Ó. Eu não sei como é que faz esse frango aqui. Então... Ó, o cardápio de hoje vai ser o frango. Nossa Senhora. Vai ser o frango. O que eu quero aprender. Grelhar pimenta. Opa, nem liguei ainda. Peraí. Vamos lá. Colocar esse aqui. Colocar esse aqui. A gente acende. Aí a gente vai grelhar. Uma pimenta vermelha. Uma pimenta verde. E a batata. Ó, já esquentou. Então vamos lá. Aí eu vou fatiar a batata. Ah, é. E tem que temperar. Tá. Três gramas de cada. Um, dois, três. Um, dois, três. Três. Aí. Pronto. Pronto. Tá quase. Demora. Gente, não tá assando não? Ah, eu acho que não tava. Tá, aí eu tenho que cortar a batata. Aí eu grelho a pimenta. E aí eu só coloco isso aqui e isso aqui. É bem fácil. Ingrediente em falta. Porra. Não, não. Calma. Falou que tava faltando um ingrediente. assar a pimenta. Assar cada lado. Transferir para um prato. Não mandou cortar. Pimenta malagueta. Mas eu botei pimenta malagueta. Grelhar a pimenta. Vermelha, verde e a batata. Fatiar a batata. Adicionar o prato. Pimenta vermelha. Pimenta verde. E fatia de batata. Ah, eu não entendi faz nada, gente. Não é. Ah, era pimenta malagueta. Eu não tenho. Hum. Eita, masqueira. Será que vende aqui? O que é que tinha uns temperinhos? Pimenta doce. Não, não tenho nada disso, não. Hum. Pimenta preta. O que que pede mesmo? Pimenta malagueta. Ué. Eu acho que deve vender lá no outro lugar. Ali, ó. Hum. 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 Gente, aonde eu vou comprar pimenta malagueta? Ué. Porque eu só tenho pimenta preta e sal. Na frutaria, então. Não tinha lá. Hum. Acabou os pratos, eu acho. Ó, tem morango, pimenta vermelha. Eu não posso comprar tudo, tá vendo? Tá bloqueado algumas coisas. Aqui não tem. Aqui não vai ter também. Oxe, gente. Onde eu compro? Gente, por favor. Ai, eu vou ter que fazer, gente. O frango. Eu vou temperar com sal só. Um, dois, três. Já que eu não tenho a pimenta malagueta. A gente faz com o que a gente tem. Ah, é verdade. Talvez tenha que subir o nível com a primeira receita. E depois faz outra, né? Verdade. Você falou uma verdade. Eu quero cortar tudo. Porque não me manda cortar, mas eu quero. Porque na foto tá cortada. Então eu também vou cortar. Eles tudo vão embora e não vão comer nada. Ai, olha, não contou o pimentão. Não contou o pimentão. Nossa, gente. Acabei de ver que eu comprei errado a cor do negócio. O restaurante subiu de nível. O barulhinho deles comendo, gente. Talula, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Eita, lambeu o prato. Manda amor, chato. Muito obrigada pelos dois meses. Manda amor, chato. Mano galva, muito obrigada pelos três meses. Manda amor, chato. Eu não lembro se eu agradeci. Então eu tô agradecendo agora. Oi, moza. E tudo bom? Os gatinhos estão bem, sim. Foi no dia seguinte. Deixa eu ver. Mentira. Eu vou ver se liberou, né? Se liberou aqui. Ixi, ele não gostou do atendimento. Tem uma pimentinha pra mim, amigo? Hum, não. Será que tem aqui agora? Oxi. Pote de sumagre. Pimenta doce. Pote de menta. Então, o problema é que não tem aqui escrito pimenta malagreta. O que é sumagre? Sumagre é um tempero. Mas o que é? É uma especiaria com aroma exótico e sabor ácido puxado para o cítrico que lembra uma mistura de páprica com limão. Que delícia! Me perdoa, não tem pimenta malagueta, gente. Aquele vidro que tá bloqueado. É, eu pensei nisso também. Deixa eu fechar meu restaurante, né? Não fechei, esqueci. Eu limpei tudo. Então, eu vi que aqui tem esse negócio de beer. Dá pra comprar coisa aqui? Dá! Eu quero tomar um red wine. O que que isso acontece? Vamos ver o que acontece? Eita, que eu tô muito louca! Eita! 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 Ah, eu esqueci! Oxi! Reset, reset. Throw! Bosta! Tchau, Tê! Obrigada! Até! Dá pra jogar a carta? Eu quero apostar. R$6,00. R$6,00. Vou ficar com isso. Ai, sua desgraçada. Quero apostar mais R$6,00. É R$21,00 que a gente tá jogando. R$5,00. 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 R$21,00! Sou desgraçada. Ganhei! Não quero jogar mais, não. Ganhei, viu? Eu ganhei tudo que eu perdi. Meia taça de beer. O que é isso? Tá. Não dá pra fazer nada? Pular. Pular. Nossa, eu gastei. Ah, eu não gastei tanto, não. Pular. Novo dia. Gente, eu só quero fazer um pips. Eu só quero fazer um pipizinho. Eu já volto, tá? Peraí. Voltei, gente. Fui pegar umas torradas com patê pro Alan. Daí eu falei, vou pegar pra mim também. Porque ia sobrar tão pouco, hein? Gente, é aquele patê que eu fiz na quarta-feira. Tá tão gostoso. Tá melhor agora do que na quarta. Aí acabou já. Bolino. Bolino! Na viagem de dezembro, gente. Tinha um... Tinha um... Peraí, meu celular tá bugando aqui o mouse. Tinha um lugar que a gente... Que tinha lá bem na frente do hotel que chamava Pré-te-a-manjê. Eu não sei como é que fala isso. E lá tinha um sanduichinho. Que era na baguete. Aí era patê de atum e pepino. Gente, era muito bom! Só que eu só descobri isso, tipo, dois dias antes de ir embora. Então... Eu comi duas vezes só. Mas eu comi. Eu falei, não. Eu tenho que saber exatamente o que tem aqui. Tipo, juro. Era maionese mesmo. Atum. Um orégano. E fatias de pepino. Só isso. Ai! Só que até agora eu não fiz. Minha namorada. Tá faltando um prato. Ué! Ué! Alguém me roubou? A gente roubaram o meu prato. Enfim, hoje vai ser bife grelhado, viu, gente? Opa! Vai ser isso aqui. Ai, calma. Não tinha liberado... Desbloquear. Como faz a sopa de tomate? Deixa eu ver. Tomate, água, fatia de tomate, leite, manteiga. Mentira, eu acho que eu vou fazer esse hoje, gente. Porque eu vi que vai vir um chefe. Se eu fizer esses três pratos, vem um chefe. Esse chefe aqui, ó. E aí eu acho que quando ele vem, ele libera alguma coisa. Sopinha de tomate é tão bom. Nunca comi. Nunca comi sopinha de tomate. Verdade. Aqui, ó. Dá pra desbloquear. Alquira, alquião! Ah, eu preciso comprar uma panela. Eu não tenho panela. E vamos comprar a panela. Eu não tenho fogão. Eu não tenho fogão. Manteiga. Leite. Vou comprar um fogão. Peraí. É, gente. O fogão vai ser... O fogão é de uma boca só, tá? Não, aqui. 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 Tá, como é que faz? Eu vou ter que pegar o tomate, que eu não comprei. Vamos voltar. É verdade? É verdade? Ok, 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 oh! A Bela disse que quando ela... Ela disse que ela leu o Webtoon, né? Do Beleza Verdadeira. E que ela era apaixonada no... Ai, eu não... Cara, desculpa, gente. Eu não consigo lembrar o nome deles. Água. Água pode ser daqui? Um litro e vinte. Não, desculpa. Joga fora. Um litro e vinte. Foi mais. Ah, girar! Fatia de tomate. Manteiga, duzentos gramas. Gente... Como que eu abro? Seu Jun, isso? Seu Jun. Ela era apaixonada nele porque ela me disse que na Webtoon eles chegam a namorar. Você acredita? Eu fiquei tão triste porque ela não deu nenhuma chancezinha. Gente, desculpa. Não sei. Como é que eu abro essa porra? Gente, será que eu tenho que comprar um abridor de lata? Não é possível. Segurar a seta pra baixo? Isso aqui, ó, é pra quando você precisa colocar... Ai, cara, eu não sei, viu? Vamos comprar alguma coisa. Preciso de prato de sopa, inclusive. Espeto, faca, faca de pão. Então, o surro é meio sem sal mesmo, né? É que assim, o ator é belíssimo, né? Então a gente fica... Ai, que lindo! Mas ele é meio... Só girar a manteiga? Não. Não! Foi! Ferver. Transferir para... Prato de sopa. Prato de sopa. Oi. Adicionar fatias de salsa. Quanto? Um. Servir quente. Hummm, gostei muito. Hummm. O ator favorito do True Beauty? Ai. Ai. Ué ou não? Hummm. 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 O pior é que eu acho muito engraçado. Hummm. Vixe, tá fria a sopa. Ah, vai comer fria e é isso aí. O pior é que toda série tem isso, gente. Assiste, olha. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca, nunca consegui assistir Crazy. Aquele filme do John Travolta é muito antigo. De dança e música. Aquele musical. Não vou conseguir assistir. Gente, você vai assistir. Um cara de 40 anos é um adolescente. O cara tem pai de... O cara é pai de família, tá ligado? Os amigos do John Travolta. É um negócio tão discrepante. Você fica, não cara, nem de brincadeira. Não consigo. Eu não consigo assistir. Aí das patricinhas lá, né? Tem uma ruiva. Ela tem uma cara de veia, mano. E ela fica, E ela fica, E eu tenho 15 anos, sei lá. Sei lá quantos anos aquela porra tem. Tipo assim, você fica, Não, não. Eu não consigo assistir, nunca consegui. Nunca consegui ver, gente Eles nunca sentam desse lado, o que está acontecendo? Hummm 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 Quando eu fui fazer endoscopia com a bolinha, a mulher falou assim pra mim Quem é seu responsável? Eu falei, moça, sou eu mesma Hummm Mano, é meio esquisito, né? Ahhhh Para com isso Gemendo aí, meu Realmente parece ser uma aluna de ensino médio Não sei se é para tanto Mas assim, uma vez Eu estava na academia Gente, já acabou Ué Pois vai ficar assim Vai ficar aberto para sempre Eu estava na academia aqui embaixo E aí a moça falou assim Ai, quantos anos você tem? Não, mentira Ela começou a falar Ai, porque os adolescentes do prédio Não sei o que Eu não sei Eu não desço muito Eu não conheço ninguém Ela falou, sério? Quanto anos você tem? Eu também tenho uma filha Ela falou assim Vinte e seis Vinte e seis Na época, né? Aí ela O quê? Aí eu fiquei Como assim, doida? Eu achei que você tinha dezesseis Eu Eu ia te apresentar a minha filha de dezoito Eu falei, não, via Eu não conheço ninguém Porque eu sou velha já, né? Deixa a minha mãe ouvir eu falando que eu sou velha Ela fala, não, não! Não é! Hum, eu quero fazer sopa de tomate Porque foi bem fácil, eu gostei Ai, cacete! Não está pronto, não! Tá bugado! Eu preciso comprar leite e manteiga Eu preciso comprar leite e manteiga Tá bugado! Eu preciso comprar leite e manteiga Cara, ainda não sei onde tem pimenta malagueta, hein? É, galerinha, se quiser ir embora, pode ir, viu? Pode ir, porque não tá pronto. Coloquei muito. Cara, não dá. E eu que tava fazendo o estágio e acharam que eu era aluna do Fundamental 1. Quer dizer, dois, dois. Meu Deus. O Fundamental 1 é demais, né? Gente, acho que eu vou começar a vender só a sopa. Eles gostam, é fácil de fazer. Mentira, eu quero fazer chão-arma. Quero fazer chão-arma. Mas eu queria comprar pimenta malagueta, não sei onde compra. Espere eu lamber meus dedos. Então, eu vou passar o papel. Então, eu vou pegar o papel. Ah? E aí E aí E aí E aí E aí Mentira, estava quente sim. Alguém já assistiu o Dourama Vingança de Casamento Perfeito? Sabe se é bom? Eu nunca vi não. Esse barulhinho de pratinho. Quando tu vem aqui na minha casa? Ah, eu tenho que servir mais um de frango. Pode deixar, viu, querida? Oi, ninja, tudo bom? Boa tarde, gente, para todo mundo que está chegando lá. Nem deixei a véia terminar, já peguei o prato dela. Nossa, seu podre mundo. Ah, eu tenho que esperar ferver. Entendi, entendi. Ainda dei mais um pratinho de sopa. Vamos limpar aqui. Será que eu tenho que ter mais pontos de lixo? Estou achando que esse meu restaurante está com o cara daqueles restaurantes meio duvidosos, sabe? Você olha, você fala, hum, comeria aqui não. A mesma esponja que limpa o chão limpa a louça. Você vê? Estou falando que é duvidoso? Estou falando que é duvidoso? Estou falando que é duvidoso. Estou falando que é duvidoso. Estou falando que é duvidoso. Maturidade. Kebab. Vamos, gente. Vai ficar frio na sopa. Ninguém mais quer vir comer. Realmente tinha bugado, gente. Vocês viram? Ninguém mais quer vir comer. Ui. Acho que falta cor nesse lugar total. Cadê? Cadê? Estação em superfície. Que cor que a gente vai pintar? Acho que branco é legal. Vou deixar só essa parede assim. O chão fica dessa cor mesmo. Uh, uh, uh. Grelha. Micro congelador. A gente tem esse aqui, né? Tem como eu Trocar a cor disso? Porque eu comprei na cor errada Mentira, eu não vou vender Vou vender, ninguém usa mesmo Ninguém usa Banco Vamos ver Não se lava a panela Aqui também, que eu reparei Ninguém lava a panela aqui Amanhã vamos ter frango Olha lá, bugou de novo, porra Eu acho que eu vou salvar Vou sair e vou fechar Quer dizer, vou sair e voltar Jogo salvo Perfeito, porque a gente vai Sair pro menu E voltar Pratinho com gosto de chão Prata, vai lá Closed Gente Isso aqui é frambuesa Isso aqui é doce Tipo, tem caldo de frango Caldo de carne De carne Macarrão, manteiga Quer dizer, arroz, manteiga Farinha de Panko, farinha de pão Farinha de rosca Queijo cheddar Iogurte Negócio de tomate Leite Mas não tem Mas não tem a porra Da pimenta malagueta O que eu faço? Será que tem outra loja? É, então Será que a gente consegue Comprar esse lugar aqui? Vamos ver se tem ali do lado Uma vendinha Ó, aqui Tem um lugar de cerveja Que eu já entrei E não tem comida, não Aqui também é só carne Não dá pra ir aqui É, gente Não tem Uh! Acho que a pimenta Tá num pote de vidro Então, não tá, ó Esse aqui é framboesa Potinho da framboesa E também, ó, tá Locked Não consigo comprar Aqui, ó É pasta de tomate E aqui É molho É, caldo de carne Os temperos Pelo que eu entendi É tudo aqui Tomilho Pode alecrim Pode pimenta preta Sal Sumagre Menta Cominho Pimenta doce E agora? Alguém já assistiu Why Her? Não 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 sei do que se trata Do que se trata Cara, não é aqui Não sei Eu desligo o som Eu desligo o som Para não perder a monetização Sal Pote de pimenta preta Gente, será que é aqui? Não Acho que vou começar My husband Vendê agora Começa 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 Molecula Começa Começa É bom demais Não dá para misturar as pimentas? Não Ó, e não vou cortar a pimenta vermelha e nem a verde Porque Senão não conta no prato que eu coloquei Sentiu o tom de ameaça É muito bom Gente O marido da minha mulher Ô, porra Eu sempre falo isso A mulher do meu marido, gente É muito bom É muito, 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 muito bom Acredita em mim Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim Enfim Ainda por cima é uma tremenda gata É muita areia para o meu caminhão Se fosse mulher feia, estava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, estava tudo certo Se fosse mulher feia, estava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Assiste BL? Ó, só de eu não saber o que é BL já mostra que eu não assisto Eu pego, não pego, eu 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 pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ah, eu quero assistir também o Strawberry... Melancia Cintilante. Eu nunca lembro. Mas eu só... Eu já falei pra vocês, eu não assisto um monte de dorama de uma vez, porque eu vou acabar... Eu misturo as histórias. É igual eu assisto várias séries de uma vez só. Eu sempre termino a série, aí depois eu vejo de novo. Hum... 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 Ela é amiga da minha mulher. Hum... Pois é, pois é. Tem que entender como que eu não queimo a mão. Essa pimenta inteira aqui, gente, quem amou? Quem amou? Ixi, eu não eu não cozinhei direito, gente. Hum... Hum... Ah, mas ela gostou? Eu vi tu botando sal, viu? Eu vi! Minha comida não precisa de sal. Sal faz mal. Ai, meu joelho mutou sem querer a live. Olha, eu consigo fazer só mais um frango. Eu queria muito ver eu mesma, gente, pra saber se eu sou a minha mulher. Eu tinha feito uma moça. Hum... Hum... Quem entrar, eu não vou atender. Se entrar, eu não atendo. Eu vou ignorar. É menine! Vou ignorar. Ai, gente, não. Eu sou muito legal, né? Eu sou muito bacana. Eu sou tão galera. Pode sentar, colega. Tu vai ter que esperar, viu, porra? Tu não vai embora. Tô fazendo só pra você. E... Que raiva é essa? É porque eu não consigo... Tá bugado. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo fechar o estabelecimento. Eu clico aqui. Agora foi. Por que tem vez que vai, tem vez que não vai, não? Come. Tentando pegar o prato dela. Come tudo. Agora vai embora. É porque não tava de noite? Será? Bom, já lavei tudo. Vou deixar ele aqui. Ô, caralho. Eu abri. Gente, eu tô vivendo pra trabalhar, né? Meu boneco não tem um sossego. E onde é que eu acho pimenta malagueta, hein? Ai, ai. Não para de pensar nisso. Ai, que susto. Olha, eu queria fazer perna de galinha. Coxa de galinha, né? Tem que comprar duas coxas de frango, temperar com sal, pimenta malagueta. Gente, onde eu encontro pimenta malagueta? Como se escreve pimenta malagueta em inglês pra eu procurar no Google? Quer saber? Eu acho que eu vou tentar fazer. Oxe, o que é isso? Oxe, o que é isso? Oxe, 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 oxe É infinito isso aqui? A gente pode usar isso aqui também. Então é isso que eu pensei, será que tem liquidificador? Tem moedor de carne, tem esse daqui, mas liquidificador, acho que não. Beleza, gente, eu não quero fazer esse, porque esse daqui precisa de pimenta malagueta. Porra, eu não sei fazer isso. Vamos fazer esse, vai. Comprei quatro coxas. Parece líquido. Então, não é líquido não, é grama. É grama não, tá vendo que tá em grama o peso? Então, não é líquido, mas eu também não sei o que é. Eu vi um gringo comprando na mercearia. Ele comprou a primeira de cima, bem à esquerda. Funcionou como pimenta malagueta. Talvez a tradução esteja errada. Essa daqui? É páprica. Páprica é pimentão. Pimenta malagueta vai tomar no cu. Pimenta malagueta vai tomar no cu. Bom, galerinha. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que comprar tomate, esqueci, oh my god, oh my god, oh my god. I'm coming, I'm coming. Para de mentir, ah, eu só consigo abrir, ah tá, beleza. Quase queimei, gente, quem amou? Aí eu tenho que colocar, quero colocar um de cada lado, só não. Só isso? Eu tenho que cortar isso aqui também. Vamos, caralho. Nunca na minha vida eu comeria isso, gente, não vou falar, frango com tomate. Ficou queimando. Ficou queimadinho. Pelo menos tem pimenta malagueta agora, eu tô feliz. Quanto estrela tá isso aqui? 3.4. Quantos pratos dá cada um desses? Eu não sei. Colocar mais mesa. Menina, eu coloquei, eles não sentavam na mesa. Eu fiquei triste. Eu até tirei que eles não sentavam e também porque eu comprei da cor errada. Acho que eu vou fazer outro prato já, viu? É, ela acabou. Opa, tá cru, tá cru. Tá cru. Vamos ver. Menina, eu não sou boba nem nada, vou comprar mais. Que aí fica pra amanhã, ó. Mentira, né? Fica pra hoje. Muitos pratos pra lavar. Acabei de cortar minha lasanha com um facão que está com ela. Nossa, a lasanha tá congelada. Cara, ó. Uma coisa que eu gostaria de falar, inclusive. Vai, come logo, que acabou a comida. Vai. Vai, vaza. Vai, minha filha. Engole essa porra, vai. Não, caralho. Não, 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 não. Passa reto. Vai, que porra? Ai, seu esgraçado. É, meu querido. Você acredita que acabou? Acabou. Acabou. Não tem mais, não. Acabou. 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 Tá atirando comigo. Vocês estão vendo isso? Vai embora. Anda. Vamos que eu te acompanho. Gente, será possível isso? Fica bugando mesmo, acho, viu? Cliente abusado, é? Ele querendo ir no meu restaurante e comer. Que absurdo. Vamos assistir TV. Vamos dormir. Gente, adorei fazer esse prato. Eu quero... Opa. Eu quero também... Eu acho que hoje eu vou servir esse prato de novo. Mas hoje eu queria fazer o frango de novo porque eu comprei, né? Mas, meu amor, já está aberto. Ai, gente, sério. Olha, tá me irritando essa aí, viu? Um, dois, três. Ah, legal. Legal. Muito legal mesmo. Como sair daqui? Olha aí, dois clientes insatisfeitos. Que absurdo! Que absurdo, gente! O que é isso? Está arrumadinho, vocês viram? Vira não, viram? Calma, é o mesmo cara do dia anterior? Aquele que eu mandei embora? Então, é porque eu estava colocando sal e não estava contando, por isso que eu continuei botando, entendeu? Gente, que chique! Eles estão sentados juntos, eu vi que estou colocando mais sal, hein? Ele até lambeu o prato, porque está gostoso, hein? Menino, eu já vou até temperar isso aqui, ó, não está contando, ó, agora contou, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Queria entender porque não tem ninguém sentando naquela mesa, será que é para o cliente bife? Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha! Tantando, 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 tantando... Exim... Menina, enquanto eles comem eu vou comprar frango... Mentira, vou comprar para fazer a sopa de tomate. Aí quando acabar Esse prato aqui A gente A gente faz a sopa de tomate Que é mais fácil Ai gente, então Hoje eu fiz muqueca Mas como eu descongelei o peixe Eu tirei pra descongelar hoje à noite E aí eu fiz hoje O peixe não pegou muito sal Sabe, então não ficou tão Ai, já tinha leite aqui Então não ficou Tipo, muito sal Mas o caldo, né Ficou, nossa, uma delícia Então acho que quando eu for comer eu vou dar uma desfiada No peixe e aí É E aí eu acho que vai ficar legal E aí eu vou dar uma desfiada Um leite E a manteiga Eu também não consegui cuidar de um restaurante sozinha Nem a pau Pronto, eu servi a sopa Porque Porque eu já fiz dois pratos de frango, né Deixa a sopinha A sopinha fica aqui De boa Na dela, entendeu Eu acho que tem como contratar Aqui, ó Equipe Mas eu tenho que chegar no nível 10 Eu tô no nível 6 ainda Tô no nível 6 ainda O Juanito aqui tem que vir Caraca, são vários Ó Hoje é o dia Vejo você algumas horas Eu fechei e abri porque, né Não sei, não entrou mais ninguém Achei estranho Eles lavam os pratos Já ajuda, é? Então ia ser tudo Estarei lá em um momento Espero que tenha reservado a minha mesa Tá aqui, ó Susto, meu Deus Olá, amigo Sou o Juan E todos me conhecem como Spice Juan Maestra dos sabores picantes Para mim, a comida apimentada É um estilo de vida Não consigo ficar sem um pouco de calor Em minha boca Até o chiclete que eu mastigo é apimentado Você quer minha aprovação? Então este lugar fica quente hoje Já faz um tempo que não vemos um novo O mestre tinha se esmagado muito Você quer se juntar a eles, não é? Que seja assim Traga-me um prato de coxas de frango mais picante Com os ingredientes mais picantes Você sabe que nível de pimenta estou falando? Spice Juan Hot Bom Vamos lá Eu realmente não precisava então ter feito a porra da sopa, né? É Então vamos lá Opa Não é tão apimentado assim Então, viu? Um, dois Um, dois Três Um, dois Três E três de sal É, o de sempre Não é super spicy Nosso tomate ficou bom Ficou bom Eu vou servir no prato quadrado E vou colocar a pimenta inteira Não, é só esta aqui, ó A pimenta malagueta Que é a páprica doce Exatamente do jeito normal Cara, está muito fofa essa mesa Eu amei Você gostou? Até seu olho é vermelho, cara Ih, tinha uma cartilagem Ele tirou da boca assim Botando o sal Quente, quente, quente É o Juan especialmente quente Tudo bem Ele empolguei um pouco Mas você parece ser promissor O mestre vai ficar louco com isso Mas preciso provar seu prato É melhor eu encontrar uma maneira de explicar isso a ele Juan apimentado fora Fiz de graça Essa palhaçada Não, gente Girar Sai tudo O banho é que não precisa lavar, né Eu acho, gente Que toda vez eu vou Sair e voltar Porque não é possível É só esse burro Lasanha, lasanha Tá me esquecendo Ai, é horrível quando isso acontece Meu Deus Odeio Ó, vou sair pro menu Aí eu volto Eu acho que desbuga Olha aí, ó Receita nova Não Cardápio Kebab simples Como é que faz? Filé de costela Aí tem que fatiar Colocar sal e pimenta preta Assar de cada lado Transferir para um prato Grelhar tomate Fatiar tomate Colocar o tomate e a sal Se acabou Não, cacete Eu tô vendo errado Eu tô lendo no normal É esse aqui que eu quero ver Tem que pegar um espeto Fixar em um espeto A partir da tigela De misturas Assar de cada lado Desprender o espeto Transformar em palito Grelhar o alho e a pimenta Ixi Ó, vamos, né? Olha, vai ser o kebab E aí, ó Eu vou ver aqui O que precisa comprar Pra eu já pegar Eu tenho que Fatiar filé de costela Moedor de carne Preciso comprar um moedor de carne Então Cadê? Comprei um moedor de carne Só que A gente precisa De balcão Só que eu acho, gente Que eu vou dar uma mudadinha Aqui E que não fica reto? Oxe, 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 oxe Nossa, mas eu peguei muito espaço, né? Tem problema não Tem problema não Tudo certo Eu acho que eu acho que eu vou comprar Eu acho que eu vou comprar Poxe, eu criei em loja É difícil O que que apareceu aqui? Vou comprar um desse aqui, ó Sai, sai Aí eu vou Colocar aqui Não, calma Eu preciso tirar isso primeiro Mas é uma porra Fica aqui, buceta Puxava da minha amigona Bolilo Pra me ajudar Ai, já deu sete horas Inclusive Ela disse que queria jogar sete Ô, porra Gente Gente Pronto Eu não sei porque eu quis mudar de lado Mas, enfim Isso aqui, ó Eu quero deixar aqui, ó Do meu ladinho E eu quero comprar mais uma mesa Peraí Para É essa aqui, ó Eu quero vender Quero vender Porque já deu Quero só a mesa mais bonita Agora, ó Essa aqui, ó Ó Olha esse investimento Deve ter ficado tudo torto, gente Deve ter ficado tudo torto, gente Ficou tudo torto Cala a boca, porra Cala a boca, porra Tá Eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Cadê o espeto? É esse espeto? Eu tenho que moer a carne Calma, eu tenho que cortar a fatia primeiro Aí eu moo a carne Gente Gente Fatia de filé de costela Eu vou coringar, porra Ai, calma Isso aqui, ó Pronto, vai Entendi, pessoal Tinha que fazer isso Eu não sabia Muí Fatia Gordura da cauda Gordura da cauda Gordura da cauda Bom Gordura do rabo Deve vender aqui, então, né Poxa, que susto Gordura da cauda Gordura da cauda Sal, pimenta preta Alho, pimenta verde Gordura da cauda Gordura da cauda Haltura, pimenta verde Gordura Oi Lari, oi Eli Eu tenho que fatiar isso, né? Como que é? Eu tenho que fatiar, fatiei, aí eu junto aqui, sal e pimenta preta, um, dois, três, um, dois, três. Agora eu pego um espeto e boto ali. Essa mistura dá para mais de um, perfeito, eu não sabia. Tanto que eu fiz outro aqui. Aí eu vou grelhar o alho e a pimenta verde. E aí? Eu boto num prato? É, cadê o prato? Como eu tiro daqui? Ah, tá. Fatia o alho. Beleza, família, só vim. Gostei de fazer kebab. Gostei, foi legal, foi divertido. Gostei de fazer kebab. Oi, Bolilo, meu amorzão. Olha o porquê que eu coloquei aqui. Come logo. Sua barba é roxa. Você vai querer jogar o quê, Bolilo? Esse joguinho aqui é bem legal. Acho que você vai gostar. Gente, eu vou fazer outro quebaba. Tá bom, é? Ela amou, ela amou muito. Gostasse, é? A gente pode ir esse ou aquele outro. A gente pode jogar os dois. Joga um pouquinho de cada, o que você acha? Gostasse, gostasse. Pode comer, galera. Pode comer. Eu acho que só preciso terminar esse dia, Bolinho, porque ele não pausa no meio. Que babo. Que babo. Mas acho que a gente vai começar do zero no próximo jogo. A gente tá de noite, já, já acaba. Ele tá muito feliz. Ó, gente, a gente mandou ele embora, mas ele voltou. Eita, lixo ali na frente. Oxe, isso jogou mais. Nossa. Acabou. Ai, gente, vão entrar aqui, né? Sua puta! Eita! Eita! que desgraça era óbvio que ela ia entrar aqui ela viu que eu tava aqui, ela falou assim ah é? você realmente acha que você vai parar de trabalhar agora? ela falou não, não, não queridinha come, agora enche esse cu de comida também hum é bom né fiz cocô aí esse aqui é meu cocôzão pra você que horror sempre entra um indesejado, sim sempre sempre gente sempre mas o bom é o dia acabou e eu vou poder jogar com a minha amigona fica bugando mano Shiro muito obrigada pelos 6 meses manda amor chato Guiwigs muito obrigada pelos 19 não tinha visto me perdoa manda amor chato agora eu vou sair personagem ah não, meu personagem é assim mesmo ah, gênero homem tava como homem gente cadê minha namorada linda não pegou pegou na live ai mamãe a vida é tudo ai meu amorzão tudo bom? eu tô bem eu sou eu também sabe que eu tô com vontade onde eu quero ir? onde? eu tô com vontade de comer comida coreana a gente tem que ir ai falando nisso eu tinha esquecido mas a Elisa tinha convidado a gente pra almoçar quando ela vier pra São Paulo ai quando ela vem? mês que vem no comecinho ai no comecinho beleza é no comecinho no comecinho ai eu falei ai vou falar com a Maca que a gente pode ir no churrasco coreano ai vamos vamos ai então ai a gente vai com a Kaol também a Kaol tá aqui sim mas ai não teria que ser de final de semana é verdade não ela termina dia ela termina dia 8 o negócio ou é dia 3 eu vou ver quando ela chegar amiga vamos jogar o que? vamos jogar esse kebab só pra você ver como é? vamos que ai é porque assim se a gente for pra outro eu não vou querer voltar pra esse entendeu? tá fala que eu não baixei ai a gente já é rapidinho baixa ae consegui agora foi agora foi então dava pra continuar no meu jogo sim só que eu não coloquei porque senão você não ia se perder né é eu ia não entender nada só que eu não coloquei o tutorial tem problema não ai a gente olha eu olha eu olha eu ai nossa filha você é muito gostosa caralho que bundão olha eu bolinho olha como não olha pra mim eu quero que você veja como o personagem vira meu deus nossa amiga a blusa tá meio entrando no meio dos seus peitos assim tá meio bonitos tá ligado? é por isso que eu botei desse jeito porque ele entra o ruim aqui não dá pra gente se ver será que esse botão aqui vai explodir? nossa vamos lá olha esse daqui esse é o carro? aqui é o nosso não aqui ó é o nosso restaurante nossa que lindo e olha aqui tem a luz você acende tá e agora a gente tem que limpar o chão limpar o chão tá é só chegar perto e aí você aperta aqui ó aí você vem aqui no lixo isso ok ai fiquei meio ai nossa muito fácil trabalhar gente aí tá vendo tem a sujeira aí você passa o negocinho a esponjinha isso acho que limpamos tudo isso aqui tá meio mas não dá pra limpar não ok ok a gente tem 5 mil aí ó aqui a gente isso a gente escolhe o que a gente vai cozinhar mas a gente só tem uma receita que é o bife né que é o bife é aí quando você tá com o tablet aberto aqui embaixo da receita vai ter um vai ter um um livrinho aí você clica e aí vai ter um pin ali em cima e você coloca você aperta ali que ele vai ficar do lado ah ok ok aí fica ensinando como é que é que faz eu sempre desligo essa música que é irritante aí você vem aqui ó um minuto onde amiga aqui ó aí ó aqui é a nossa grelha aí você vai pegar um desse saco de graveto aí vai botar aqui dentro e depois você vai pegar um saco de carvão botar aqui dentro também e aí você vai acender com o frosco que vai tá na sua mão já tem que segurar tem que segurar até acabar isso aí você pega o carvão aí você acende aqui ó agora vamos comprar as carnes e as coisas venha let's go aqui fora né tava dando uma olhadinha aqui ó é o açougue ah tá nossa ela corre muito devagar ela ela corre aí você vai comprar bife de costela pode comprar uns dois o que que é bife de costela esse primeiro aqui ó é tá você clica duas vezes aí você vem aqui no caixa e aperta aí você pega a caixinha abre ai aí você vem traz aqui aí você bota aqui em cima aí você aperta a F e aí ela sai do negócio aí você abre a geladeira e bota lá dentro tá aí pode fechar ok aí boa agora a gente tem que comprar tomate e salsa vem cá é no outro lado da rua aqui ó na merced esse a gente já tem ah tá ó aí é aqui ó aí você vai pegar ah não precisa de tomate não pega duas salsinhas e dois tomates e aí você paga aqui toma um pouco aqui ó é a Raquel é a Raquel ela tá aí veio pegar um negócio aí ó agora você pega aqui ela tá triste que se mudou ou tá feliz ela tá mais ou menos ah é ela tá com saudade mas o pior que eu tô com saudade dela também que droga né a gente coloca na geladeira também ou aqui aham na geladeira na geladeira ai meu tu fez errado pronto aí aí ó agora a gente começa o negócio aí você vai pegar um bife de costela tá aí você vai colocar nessa tauba aqui ó tá vai pegar a faquinha e cortar se você segura a faca no negócio ele corta isso tá aí você vai pegar cada metadinha e você vai temperar com sal e pimenta aí tem que ser 3 gramas aí fica não 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 é aqui mesmo ah é uma de cada você consegue temperar as duas é junto mas não ah tá não é aqui ah aqui ó nossa parece que o ai voei entendi tá é 3 gramas né isso fica aparecendo do lado quanto tá colocando é meio bugado às vezes aparece que não tá colocando mas aí uma hora aparece só 1, 2, 3 aí bota na outra também 1, 2, 3 aí você vai fazer a mesma coisa com a pimentinha aqui isso aí você coloca aqui pra grelhar tá as duas aí enquanto tá grelhando pega um tomate e bota aqui também pra grelhar aqui é pra grelhar também um tomatinho só um só isso aí ó quando você coloca a mão em cima fica mostrando a barrinha ali né aí quando tiver no meio você clica a R que ela gira a carne hum isso o tomate nem precisa girar é só a carne mesmo aí quando o tomate ficar pronto você tira e coloca aqui em cima de qualquer lugar que a vigilância não passa aqui higiénico né aham é a vigilância não passa aqui ó a carne tá pronta pode tirar tomate também ó aí o tomate você vai cortar a carne não só o tomate então pera não não tem problema ah não influencia não? não nossa aí você vai pegar um pratinho aqui ó pode ser qualquer pratinho hum vou pegar esse aqui ah tá tem tipo uma roleta aqui isso aham aí você coloca as as carnes eu acho que é uma eu acho que é uma só né não sei eu acho que é uma só deixa eu ver eu acho que é fatia é um não o que é o que é tá tá parsley é isso então isso aí você pega apertando o F você pega uma folhinha só ah tá aí você coloca duas ali aí quando o pratinho estiver pronto você pega o prato e coloca aqui ah tá aí quando você coloca o prato aqui você pode abrir o restaurante aí o pessoal vem come daqui direto você vai ver eles vindo eu vou aproveitar e já fazer outro oi moço poxa ele pediu batata no dele ai não é aparece um negócio que não é doideira fora da realidade eles andando véi sim eu quero que você veja como é ficar com o prato na mão porque você tava andando com o prato na mão tão engraçado no sério aham ó lá aí quando eles comem você tem que vir aqui nele e clicar nele que ele dá o dinheiro aí você clica no dinheiro pega o prato aí traz aqui e aí pode deixar pode deixar na pia não precisa pegar ah tá de uma vez mas moça moça me paga ela pagou ela pagou pagou moça moça me paga aí é assim no começo é chato porque não tem o filho da puta quem foi que derrubou isso aqui seus palhaços jogou o lanche é jogou o lanche não jogou o negócio no chão aí quando faz esse barulhinho é porque acabou a comida mas aí é só fazer eu ensinei errado eu ensinei pra você fritar as duas juntas mas não precisa é uma de cada porque senão a comida fica fria ela vai falar que a comida tá fria é oh oh ele pagou 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 até porque ele saiu com a mão pra cima eu achei que ele tinha tá vendo foi o que aconteceu com a moça seus caloteiros velho mas gente senhora é senhora a gente tá esperto aqui já viu moça só que tem um negócio que dá vergonha é que eles ficam gemendo eles ficam tem um anime porque as pessoas comem e fica gemendo também mas aí a roupa deles desaparece também ai eu já vi uns uns vídeos zoando isso aí é mas é um anime bom apesar disso você pode ir na mercearia e comprar dois tomates sim senhora com licença galera sai da frente porra acabou já o ódio dois tomates obrigada moça licença aqui está amiga ai é no F né acabou o dia sabe que eu tô fazendo outra costela aqui outro negócio vou guardar assim será que dá ruim a gente se senta no microondas é ó acabamos o dia aí quando acaba o dia tem que lavar os pratinhos aí guarda e aí tá tudo limpo pro dia seguinte aí a gente vem desliga a luz aqui fecha aqui isso vira só que fica bugado e não vira essa porra é ué ah então tá aberto aí viu aí desliga a luz fecha a porta e vai embora pra casa nossa ficou uma escuridão nobreu lá sim a gente mora tão perto do trabalho onde eu quero ser assim você trabalha aí moleque é mais perto que isso daqui olha agora a gente aprendeu a fazer frango mas eu tava dizendo se fosse eu queria dizer se fosse uma loja ah tá ó aí chegou esse chefe velho aqui fica falando ai porque não sei o que porque não sei o que esse lugar vai crescer vai cair você deve ser vai cair 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 aí a gente aprendeu a gente pode desbloquear uma receita nova aí você tem que vir aqui no no negocinho de novo clicar aqui aí você clica em desbloquear ali foi foi aí ó você clica na receitinha dá a pinha ali na receitinha só que tá vendo tem que comprar uma pimenta nova eu só descobri essa pimenta nova muito tempo depois de ter liberado essa receita porque na vendinha não apareceu essa porra essa pimenta filha da puta aí a gente tem que comprar vem cá é aqui ó tem um supermercado tá o bascul... aí tem aqui ó pimenta doce é essa aí clica uma vez nela e aí vai pagar no caixa amiga que tá 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 em inglês né é rosemary será essa primeira aqui essa primeira é rosinha aqui ó rosinha não laranja ah tá aí clica uma vez só apaga lá bate esgolta pera não deu uma só ah tá aqui ó obrigado senhora ó aí vem aí tem que vir aqui ó a gente tem que comprar o frango peito de frango tá aqui aí clica no peito de frango pode comprar dois me dá dois peito aí por favor da minha amiga não vai dar pra servir aí já vamos passar aqui ó ah onde você tá aqui ó atrás de você isso aí aqui a gente eu vou comprar mas aí você vê a gente vai ter que pegar batata batata cadê a batata aqui ó vou comprar duas batatas pimenta verde duas e pimenta vermelha duas pronto aí a gente vai embora sai ai bateram na minha cara a porta ah esquece como é que pega meu deus é dois de frango aí a gente tem que temperar o franguinho aqui ó peraí tá tem que temperar o frango deixa eu ver calma a pimenta você botou onde você botou aqui ah botou aí você tempera o frango três de sal né três de sal e três de pimenta malagueta ah tem que esperar pode até temperar isso aqui também ó que aí já guarda temperado pimenta malagueta é o rosemary né pelo amor de deus isso amiga pra mim tá falando chili pepper é mas é esse mesmo é chili pepper não é não isso aqui tem rosemary não tá errado eles traduziram errado eles fizeram merda por isso que eu demorei porque uma pessoa do chat teve que procurar pra mim ah é ela teve que procurar porque pra mim em português tá falando páprica doce então aí quando eu pego na mão fala pimenta malagueta pimenta malagueta e é o chili pepper tá grill it side então agora ai ah tá tem que acender né isso oh meu deus perdão tô voando aqui né fica na cabeça da massa eu não tô entendendo nada eu não tô entendendo nada cadê você ah tá aí tem que grelhar junto com essa com esse frango aqui ó vou botar tem que grelhar pimenta verde vermelha batata você bota nem ah já não me deu tchau coloca peraí amiga se eu acalmar embora nem me deu tchau o que que é que tem que fazer batata a batata a pimenta vermelha e a verde vou colocar aqui o negócio não só botar não é na grelha ó direto né tá ó virei o franguinho ai meu deus botei duas vermelhas perdão e a batatinha bota também ó o frango vai ficar pronto aí já dá pra tirar vou pegar um prato aleatório aí só bota direto o frango nem precisa esperar o único que corta é a batata a pimenta também vai ficar pronta pimenta eu acho meio lento esse jogo sabe é meio lento é porque como eu fui jogando e conversando aí essa batata você tira bota aqui e corta aí você bota ali e entrega ali no negócio nem fiz uma apresentação né mas ai não tem nem o que fazer aqui ó aqui ó mudei o lugar amiga ué 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 amiga não tá dando ai calma a gente não pronto bota agora ai peguei o peitão de frango agora foi ae ingrediente em falta oxe eu falei que tava errado não mas você colocou certo a pimenta chili pepper não amiga eu acho que eu comprei errado é rosemary que tava aqui ai meu deus calma não é porque você falou que o seu devia tá em outra coisa eu falei que tá em inglês calma eu vou comprar o certo peraí então é porque eu achei que tava errado pra você o nome eu falei não é assim mesmo porque pra mim tá falando páprica tá errado pra mim eu peguei alegria na parte de baixo eu peguei a de baixo ah não era de cima era de cima tudo bem esse aqui tá diferente galera tá diferente pra dar um gostinho melhor é você não reclama galera reclamar em outro restaurante saudade da minha o foda é que o outro frango que a gente temperou tá com rosemary vou botar o eu botei a malagueta também nossa não me empurra nossa você viu o que ela fez 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 olha eu temperei com chili pepper também falaram aqui temperinho especial da casa é ué nossa receita será que tem como olha vou fazer outra então eles pedem só um prato é tipo assim por um dia não é tem como colocar outro prato mas aí a gente precisa de outra bancadinha dessa que a gente coloca a comida aí tem que comprar eu achei que tipo eles iam pedir sabe por exemplo isso aqui ia falar assim ah eu quero um de frango aí a gente ia ter que ter o de frango ah não eu queria que desse pra gente entregar pra ele a comida entendeu ó ele fica igual uma idiota olhando ali ó você bota aqui a comida boto esse aqui tá pronto também a batata também só cortar eu quero eu quero segurar o prato pra você ver como que eu tô segurando porque você segurando você não tem noção amiga tá pronta essa batata tá 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 olha como eu seguro ó que pouquinho meu deus mano que ódio ó nem reclamou que tinha Rosemary eles gostaram menina tô vendo oxe o próximo vai ser carne viu galerinha porque não tem mais não tem mais frango mas carne a gente tem lambeu o prato nossa eles gostaram viu mano é muito estranho eles ficarem lambendo o prato velho vou lavar o prato que tem bastante aqui tô levando mais um que é você viu amiga vou pegando aqui ó vou guardando como a gente sabe que tá acabando o dia do lado do perto do dinheiro tem o tem o assim dia 2 aí tem o reloginho ah tá também vale fazer mais um né porque vai acabar o dia tecnicamente eu acho é então vixi eu não consigo colocar não consigo colocar outro prato que estranho ai que ninguém ah sua puta bolinho desgraçada não tem frango é oh carai eu tenho que comprar frango tem que comprar compra um frango uma pimenta verde uma batata e uma pimenta vermelha ai droga um frango tô levando que ai eu já vou preparando bolinho tem uma vagabunda aqui copiando meu look olha isso aqui olha isso aqui pode não 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 olha 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 isso ela tá igual igual ela tem até ela fez até a prótese de silicone eu não tô acreditando nisso é uma pimenta verde e uma pimenta vermelha né e uma batata uma pimenta ué onde fica a batata bolinho o pior ah não aqui uma batata o pior é que eu acho que ela vai embora ela não vai nem comer olha aqui tá quase no ai meu deus eu acho que não vai dar tempo que amiga é não vai dar tempo não vai dar tempo moça 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 vai sentar vai sentar você copiou o look da minha amiga é pois é deu errado deu errado bom eu vou lavar o prato você quer jogar outra coisa? ah pode ser sim eu acho que eu tô achando legal tá mesmo? tô você tá achando que eu tô achando ruim? eu tava não é porque tá muito parado hum vamos embora vai tá de boa meu prato foda-se já limpei ah tá foda-se eu até achei a luz acesa eu tô nem aí essa merda copiou meu look e ainda nossa não desgraçada eu perdi de gastar dinheiro eu vou dormir você viu que a gente dorme junto né oito clientes atendidos deixa eu vir aqui escovar o dente tiki 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 fazer um cocôzinho pronto fazer um café da manhã cup de café da manhã eu tô saindo é legal e quando você sai eu saio junto né é obrigada né eu acho que deve ter mais uma receita pra gente aprender vamos ver ixi tem alguém aqui amiga peraí tem sopa de tomate a sopa de tomate é legal de fazer porque ela rende ai bolinho a comida cけ a comida pode eu nunca tinha visto a comida podre vem ver Que nojo Puta merda Onde você tá? Bolinho? Ai, tinha alguém na vida real Achei que era no jogo Oi, Juia Não sabia que a comida ficava podre, gente Que nojo, dislike Oi, Gabriela, tudo bom? Clarinha, muito obrigada pelo subjeto de presente pra mim Dori, meu amor, chato Calvino, muito obrigada pela raiz Ai Eu quero que a Bolinho veja Enquanto isso Eu vou comprar A panela que precisa Só precisa disso, né? Ah, não Quinhentos reais Quinhentos reais E eu vou comprar O tomatinho O que que vai também? Vai esse, mas esse já tem Olha aqui, ó Invejosa Invejosa Viu meu look e copiou Invejosa E aí E aí E aí E aí E aí Estamos tirando tudo, eu comprei a, bom, quer dizer, bom, já que a bolinha não tá aqui, eu vou jogar fora esses negócios aqui, né, depois a gente apodrece pra ela ver. É, preciso comprar um fogãozinho, gente, a gente vai botar esse aqui, a gente vai abrir e pegar dois tomates, antes disso a gente vai encher isso aqui com água, um litro, é, colocar um pouquinho a mais, mas tudo bem. A gente vai cortar um tomate, dois tomates, vou botar ele aqui dentro, eu vou botar um negócio de, oxe, coloca esse e coloca uma manteiguinha também. Agora é só esperar, a gente vai pegar o prato de sopa. A gente vai botar aqui, coloquei muito, vou jogar uma folhinha dessa, botar, não acredito que caiu tudo, eu não tô acreditando que caiu tudo, tá bom, eu não acredito que caiu, vou ter que fazer outra, ela dura tanto, ai que dó. Tá um pouquinho de, eu não acredito que caiu, oxe, 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 pronto, tô triste, Come aí, família. Comeu? Comeu. Vou limpar. Hum. Acho que agora que a bolinha já pegou o jeito, dá pra gente jogar o meu jogo. Sim, eles ficam gemendo, mano. É que eles gostaram pra valer, entendeu? Eles gostaram muito. Hum. Hum. Tem que fazer até borbulhar. Borbulhou. Vamos ver. Não, era mais um pouquinho, tava perfeito. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Peraí, gente. Peraí, gente. Hum. 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 Opa, desculpa, desculpa, desculpa aí, amigos. Gente, como eles são podre. Gente, como eles são podre. nen if. Hum. 31. Monito. Hum. Muito obrigada pelos... Muito obrigada pelos... 11 meses. Manda amor, chato! Quando tá fervendo? Botei muito de novo. Meu Deus, o que eu fiz? Nunca tá quente o suficiente, gente. Hum! Que isso? Nunca tá quente, nunca tá bom. O bolinho falou que teve imprevisto, mas que já já volta. Hum! Acho que eu vou ter que fazer mais uma sopa. Comprar mais tomate. Porque eu reparei que o dia não tá passando. Será que é porque a bolinha não tá aqui? Ah, tá ali. Ela falou que uma vizinha dela ligou pra ela porque esqueceram o portão da casa aberto. Aí ela tá esperando o pai dela voltar. O negócio é assim. Então, ela deve estar na frente da casa esperando o pai dela, não sei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente fala ouve quando não sabe se vai nascer galinha ou galo. Meu Deus, Juia! E hoje, Juia, trabalhou muito? Como foi hoje? Hoje ninguém quer comer. Olha, com esse dinheiro aqui, eu acho que a gente consegue comprar outro desse. E aí, a gente consegue colocar outra coisa no cardápio. Vamos colocar esse aqui, ó. Ué, não pode ser alterado durante o dia. Ué. O dia acabou. Será que eu consigo empurrar a bolinha? Não, mas se eu entrar em casa, ela entra também, né? Novo dia. Eu acho... Ai. Melhor voltar pro menu, já que ela não tá, né? Então é agora depois de qualquer coisa ele tente. Eu vou deixar tudo. Obrigado.